Oi, pessoal, eu sou o Dolinho, sou o amiguinho, vamos cantar? Dolly, dolly guaraná, dolly o maior! Dolly guaraná, sabor brasileiro! Uhul! Dolly guaraná! Dolly guaraná! Dolly guaraná! Dolly guaraná! Dolly guaraná! Dolly guaraná! Motivos improváveis para voltar do baile antes da meia-noite Vem, vem aquele double rise and manor, Marys? Já acabou, viu? A partir da meia-noite é só drink com o Dolly! A festa tá pegando fogo, velho! Cenas nunca vistas do comercial do Dolly Eu sou o Dolinho, e esse é meu amigo Diabetizinho! Oi, Diabetizinho! Ele não está sentindo os pés! Propagandas improváveis para refri Propagandas improváveis de refrigerante Dolly, 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 dolly... Dolly, 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 dolly... Dolly, 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 dolly... Uma questão de bom senso! Agora, propagandas improváveis para Whey Protein Tá querendo um Whey Protein gostoso? Olá, eu sou o Whey Proteininho, seu amiguinho! Ouvir aqui falar sobre... O que não fazer na primeira classe de um avião? Aê, mano, tem Dolly-Ova! Possíveis conversas entre refrigerantes Meu filho, não tem nada no armário! Eu vi um Dolly, mãe! Eu tô com medo! Não tem nada! É piores coisas para se ler em uma garrafa vinda do oceano A Dolly, não! E se o Toy Story fosse brasileiro? Tem alguém chegando! Tem alguém chegando! Oi! Eu sou o Dolly, o seu amiguinho! Eu acho que Dolly não tem no Brasil todo Então, se tiver alguém assistindo um vídeo E por acaso não souber Vale a pena procurar Não vale! Não vale! Não vale! É mentira! Vive a vida, segue! Segue a vida! Sem essa informação! Feliz Natal!